Olá alunos do canal direito em tela aula de hoje é sobre poderes da administração pública e vamos estudar os poderes hierárquico e disciplinar poder hierárquico é o poder que dispõe o executivo e também o legislativo e o judiciário quando atuam como administração pública direta para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos ordenar e rever a atuação de seus agentes estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal definido em lei os limites da competência de cada um é um poder interno e permanente exercido pelos superiores hierárquicos sobre seus agentes subordinados e pela administração central em relação aos órgãos públicos consistente nas atribuições de comando chefia e direção dentro da estrutura administrativa é um poder interno da administração pública não se aplica aos particulares também não existe hierarquia entre a administração pública direta e a administração pública indireta a autonomia que a característica das entidades da administração pública indireta afasta a subordinação em relação à administração pública direta dentro do nosso poder hierárquico nós temos dois institutos a delegação ea a vocação a delegação seu conceito nos é dado pelo artigo 12 da lei de processo administrativo lei nove mil setecentos e oitenta e quatro de noventa e nove um órgão administrativo ou seu titular poderão delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares ainda que estes órgãos e titulares não lhe sejam hierarquicamente subordinados quando isso for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica social econômica jurídica ou territorial o ato de delegação obrigatoriamente irá especificar as matérias e poderes transferidos os limites da atuação do delegado a duração e os objetivos da delegação além do recurso cabível podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada são indelegáveis ou seja não é possível a delegação em três situações primeira a edição de ato de caráter normativo são inerentes as funções de comando dos órgãos públicos de baixar regras gerais válidas para todo o quadro de agentes a sua natureza é incompatível com a possibilidade de delegação segunda a decisão e recursos administrativos a impossibilidade de delegação é justificada para preservar a garantia do chamado duplo grau impedindo que a mesma autoridade que praticou a decisão recorrida receba por delegação competência para analisar o recurso terceira as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade são casos em que a própria natureza da matéria recomenda o exercício da competência somente pelo órgão ou autoridade habilitado diretamente pela legislação o outro instituto da lenda delegação é a chamada avocação seu conceito está no artigo 15 da lei de processo administrativo lei 9784 de 1999 diante de motivos relevantes devidamente justificados permite-se que a autoridade e hierarquicamente superior chame para si a competência de um órgão ou agente subordinado medida excepcional e temporária pela qual determinada competência convocada assumida pela autoridade superior ao contrário da delegação a vocação só pode ser realizada dentro de uma mesma linha hierárquica denominando-se a vocação vertical não existe a vocação horizontal realizada entre órgãos ou agentes dispostos sem subordinação hierárquica vamos ver agora o poder disciplinar é o dever de punição administrativa ante o cometimento de faltas funcionais ou violação de deveres funcionais por parte de agentes públicos decorre esse poder o disciplinar do chamado poder hierárquico do dever de obediência às normas e posturas internas da administração pública também punir infrações administrativas cometidas por particulares por exemplo quando descumprem um contrato administrativas ligados à administração pública mediante algum vínculo específico um contrato um convênio quando a administração pune infrações funcionais dos seus servidores faz uso tanto do poder disciplinar quanto do poder hierárquico ao contrário quando pune infrações administrativas cometidas por particulares por exemplo quando descumprem um contrato administrativo firmado com o poder público incide apenas o chamado poder disciplinar pois não existe aí uma relação de hierarquia importante a uma certa discricionariedade a uma certa margem de liberdade na aplicação da penalidade mais apropriada constatada a infração a administração pública é obrigada da vinculada a instaurar sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar esse é um dever vinculado a escolha da penalidade se ao final concluir se pela culpa aí sim essa é discricionária a aplicação de qualquer penalidade exige a instauração do processo administrativo ou da sindicância violência como garantia de contraditório e ampla defesa sob pena de nulidade da punição e do próprio processo conforme o artigo 5º incisos 54 e 55 da Constituição Federal não há apuração de responsabilidade administrativa pela chamada verdade sabida a aplicação pela autoridade competente de penalidade sem processo administrativo na hipótese de notoriedade dos fatos imputados a determinado agente público a punição sempre depende de procedimento administrativo e a eleição da sanção deverá estar conformada com a falta praticada detalhe a ser observado mais uma vez é que não são apenas os servidores públicos que se submetem ao chamado poder disciplinar da administração determinados particulares como já dissemos também estão sujeitos à incidência deste poder é o caso por exemplo dos que firmam contratos com o poder público que estarão sujeitos a sanções disciplinares pelo vínculo estabelecido por meio do instrumento contratual claro que para tanto as sanções devem estar previstas no contrato firmado sobretudo especificando as infrações puníveis vamos estudar agora o poder normativo poder regulamentar é uma espécie do gênero poder normativo o poder regulamentar confere ao chefe do poder executivo a possibilidade de editar normas por ato exclusivo e privativo são chamados regulamentos por decreto complementares à lei para o fim de explicitar a lei ou de prover a sua execução esse poder regulamentar então como como vimos enquadra-se em uma categoria mais ampla que é a denominada poder normativo seria o gênero que inclui todas as diversas categorias de atos gerais regimentos instruções normativas decretos resoluções deliberações portarias a constituição federal confere ao presidente da república esse poder é o artigo 84 incisos 4 e 6 que por força do princípio da simetria é também estendido aos demais chefes de executivo estaduais distrital e municipais ou seja governadores e prefeitos vejam decreto é diferente de regulamento decreto é uma forma do ato administrativo regulamento é o conteúdo desse ato estão em posição inferior à lei portanto é vedado criar obrigações de fazer ou deixar de fazer aos particulares sem fundamento direto na lei a competência regulamentar é privativa dos chefes do executivo e portanto como vimos indelegável não pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo secundário os atos de caráter normativo primário são as leis a exceção à regra é o disposto no artigo 84 parágrafo único da constituição federal são chamados decretos autônomos ou independentes os versos sobre temas que não são disciplinados por lei os decretos administrativos disciplinam questões internas de estruturação e funcionamento da administração pública enquanto os decretos executivos ou regulamentares são expedidos sobre matérias anteriormente disciplinadas pela legislação permitindo assim a sua fiel execução o exercício do poder regulamentar não precisa estar expresso na lei que será regulamentada e então gostou da aula foi útil para você venha ser feliz com a gente inscreva-se no canal direito em tela converse com os seus amigos e nos siga lá no facebook e no instagram um grande abraço e até a próxima e aí